Ai ai, vambora então. Vamos jogar uma partida aqui com a galera, subscribers e também com umas pessoas aí que a gente gosta bastante. Temos o Brown, o Clodovil, a Rai e a Japa. E mais uma galera que desubscribes. O João Maninho, o Elden, o Henrique, quem mais tá aqui? O Biel. Que porra, a gente tem que ir lá buscar os caras. E aí, cara? E aí. Deu ruim, correu pra fora. Deu ruim. Tão jogando uma saltezinha no seu servidor. Nossa, o cara tá matando todo lugar. O Henrique tá um pouco lagado, o João tá meio lagado. Comprou. Desenho ativo. Ai, deu ruim, guys. Deu ruim. Deixa eu mostrar o seguinte. Esse mapa vai ser foda, velho. O mapa é muito terra. Tem dois em cima. Tô no jogo. Ah, telhado tem? Enfimado. Tem dois, tem dois. Em cima de você. Tem dois chegando. Eita, deu ruim, guys. Seguinte. Tá bom, eu não possuo. Isso é a tática agora, hein. Todo mundo pra direita ali. Vai pelos fundos na parada. Aí, dois pelo andar de baixo. Dois pelo andar do meio. E... Não. Três pelo andar do meio. E dois pelo... Um pelo atalhado. Dois por baixo. Dois por meio. Dois por baixo. Deixa o atalhado que eu fiz o scout então. Copa... Não. Não tem um time velho. Eu tenho um time. Eu não vou falar mais tática não. Eu tento organizar um time aqui de escuta. Ah, vai cagar no mato Sortei pra cavar o stream Mas pode participar No palito Caralho Caralho, todo mundo de AK lá, velho Que isso Clã Olha a Steam Olha a Steam Quem que mandou? Razer, beleza Que que foi Razer? Não consigo escolher time, mas não tô no sério Não consigo escolher time, dá retrato Come on, let's go Cagou em mim, mano O maluco matou 5 Vai dar o Ace de 6 Vai aparecer aí pro 6k Não? Tem mais um ali, Rick Onde você tava? Compre e ganhe agora Fala aí, a Tati Como assim? Não adianta nada, Razer Eu acabei de dar retrato Dar 100% pro time E dar retrato seguida Não fala o Tati que é porra nenhuma Fala o Tati que ninguém segue A gente tem que ir lá pela esquerda O que é importante que esse mapa? Eu sei tipo fazer... Tem que quebrar o primeiro jeito lá de cima, velho Senão não dá Ah, velho, já tá fora já Tô aqui pra essa base já Tem baixo você Fica o que é de tamanho Você ouviu ele, né? Não Ele tava onde você matou o último, eu acho Ah, rapaz, é nóis Que é o fone de 20 air do Camelot mesmo Quer drop alguém? Eu quero Vou ficar fazendo scout lá, velho Alguém vai lá comigo lá em cima Quebrar aquele vidro lá Os caras só vêm pro sorteio Por isso que não pode fazer sorteio Que a gente vem só pra fazer sorteio Mas só dá pra comprar um Muito chato isso Todo round de esboca faz a mesma coisa Ah, já chegou O que é isso? O que é isso? Sem pressa Ai, vamos começar a entrar agora Ai, já caiu do loot Vamos, pode entrar A porta já tá clear aqui Pega o que tem de baixo É Acho que ele vai tá lá pra trás Não, já deu clear Ele pode tá lá na nossa base Estamos esperando Ah, tá lá Tá em cima? Me cima, me cima Os caras de defesa correm Porra, caralho Porra, caralho Chegueiro do inferno Pilei muito lá Faz a guerra lá em cima Que quase quebra o... Quem tá indo pra direita Os caras chegam muito rápido Então tem que ficar sempre ligado Pra até chegar É, é E é em cima que eles chegam sempre rápido Embaixo não dá pra chegar rápido, Dom Só bangar, mano Eu vou lá pra cima e pra esquerda Talhado, 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 talhado Puto, ele cegasse, brusas Talhado? Talhado tem um, já Tem, tem, tem Talhado, talhado Tá no talhado, lá Pegou Tem um portinho debaixo Puxou na esquerda e lá? Peguei. 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 Opa. 2x1 vocês estão com pouca vida. Os dois estão meados vocês. Peguei o de cima. Fala que o de cima é mais risco. Deve ter nossa 10. Sim, vamos pela... Vamos pela escada não, velho. Não, melhor. Sei lá. Só te acompanhe. Ótimo round bida joga muito. Abraço pro barrasco. Boie. Abraço pra quem? Vamos. Valeu pela doação. Deixa eu ver quem foi. Quem era aqui? Cadê o Rick? Tio Chico. Ótimo round bida joga muito. Abraço pro barra. É nois. Obrigado mano. Barra. Um abraço viado. Acho que você tem que pegar vocês. Ele é secar. Eita, errei. Deixa eu teannoncer pra lá. Foi mal aí. Puxo. Deve estar em cima. Cuidado aí. Pegado no Marcos. Pegado no Marcos. Pegado no Marcos. Pegado. Tem ninguém. Tem. Tem um banner que se quebrou. Cadê os Duto? Se a gente estiver dentro. Não. Vamos falar. Eu tenho uma telhada aqui, bota a cabecinha só Escogito aí embaixo, eu só fiquei embaixo do scout Flashbang out! Throwing incendiary Eu tenho uma telhada, hein, velho Tô direito, Rai Telhada não, foi mal, tá bom, velho Deixa ninguém dar a cara, velho Fechinho Eita, caralho, tomei de algum lugar Ah, já sei Muito comum tocar no Dutton É uma pessoa muito boa Leandro, Dutton tem um Ah Eu invoquei, velho Tem uma nessa linha Um aí onde o Real Dutton está marcando Peguei Tem mais um embaixo ali na direita Indutton, Indutton eu pego, calma aí Indutton é muito difícil de pegar Ele tá em cima de você, Japa Em cima, em cima, Japa 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 Onde que tá? Nossa, vai dar merda isso aqui Tinha um escritório O Brawl tava escritório Aí na esquerda aí Sim Japa Nossa Não vai dar tempo, né, velho Acabou já o tempo Pega o refígio de baixo 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 Ah, não sabia Subiu o duto pro telhado Sim Sim, sim Pega o refígio de baixo Achei que ele fez aparecer já Hum, foi mal Oi vida Eu já arrumei agora Eu falei Sim, 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 sim Vamos lá Meu Deus Nossa, cara, chega muito rápido Se foder Peguei já Errei Pendei pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você tá aqui comigo Japa Faz uma smoke Comigo 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 Você quer? Uma smoke Eita, que flash é essa, gente A gente tá no canto de direita Direita, direita Ah, telhado, telhado, telhado Nossa, ninguém tá olhando o telhado, velho Que que eu isso, velho Dei um sepelo de costas Ah Ah Glatis É bom Foi telhado esse tiro Ah, ainda telhado Mais um Tô lá Tô lá Acho que ele tá em cima e aí na esquerda Olha, ó Que bom Que coçaca Posso fazer eco? Vai, né? Eu tô meio pobre Puxa então Tentar baratar uma Boca não SK Gaming top 2 Porque eu tenho T-Major Claro, mano Só isso Vou ficar lá de cima, mano Tentar atirar uma galera Dois lá embaixo Dois lá embaixo Um cara aqui, ó Um cara aqui, ó Um cara aqui, ó Tem que subir Há um cara aqui, ó Que queira Um cara aqui, ó Dois lá em cima Ah, o cara saiu aqui. Ah, o cara saiu aqui. Oh, louco! Ah, eu trouxe um tiro sem colet... Nossa, eu mirei certo essa. Não tem jeito nada, o cara tá muito... Vou matar os caras lá fora agora, pô. Comprar alve. Alve é boa, pra olhar pros tiradinhos lá de cima. Uhum. Perdão, perdão, já. Matar os caras lá fora. É um amor? Eu não sabia a vida que tinha, só fogo amigo. Eu te dei um TK, você devolveu, pô. Como assim? Mas eu não vim. Tirou vida. Peguei um embaixo aqui. Ai, calma, calma. Não gosto. Tô gravando contigo, tô gravando contigo, maluco. Vai entrar. Peguei um barba. Peida não, peida não. Cruz a mesa. Aí, ó. Tô confiando. Ponto debaixo, ponte debaixo. Ponte debaixo. Ah, mentira. Lá direito. Nós somos terroristas. Ah, qual é, rapaz? Esses pontos são muito importantes pra gente, cara. Muito obrigado, Duda. Tão me juntando. Eu dropo uma aqui, eu dropo uma aqui. Dropei? Vocês querem que eu drope o quê? Fala aí. Ah, dá o quê? Ah, dá o quê? Ah, dá o quê? Vamo lá, Rick. De novo, Nath é nóis. Ué, velho, quando é alto? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou bangar por cima aí, vou bangar por cima do... Tá no cima e embaixo, tá no cima e embaixo. Ai, o cara já avançou. Vamo? Ai, que flash é essa, velho? A fronde. Tá no cima e embaixo, aqui. Não, não. Eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo. Não consigo. É. Fazer uma H&B dele. Depois eu te abenço. Ah tá. É. Meio 22. Eu acho que o Rick vai ganhar do jogo, velho. O Rick vai ganhar do jogo, com o quê? Pode subir na escada aí, vida. Subiu, caralho. Eu li pra baixo que não tinha ninguém, velho. F***. Eu li pra baixo que não vi ninguém, velho. Eu vi depois a raiz chegando ali. Ah, tá clear, né, mano? Como é que o cara chegou tão rápido? Já respirou pra dar na bundinha do maluco. Ah, mano. Não, não. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Não, mano. Era uma molotone na mão dela e eu vi, velho. Tem luz vermelha pra mim. Nossa, velho. É uma smoke, certeza. Porque tava na mão dela aqui no... Meu Deus. Esses vagabundos tão ronchando, velho. Lá na B. Oh, lá na B não. Lá pra esquerda. Não sei o que caso que a gente fica lá. Lá pra esquerda. Boa. Tem dois aí, velho. Ui. Ui. Primeiro 55, em cima. Ali, vida. No mesmo lugar, tem uma cabecinha lá que não viu. O escritório. Ele viu, ele viu. Nossa. Tá em cima, viu. Quando eu vi. Pra tua esquerda. Quero terminar nosso relacionamento. Cansei de ser só mais uma. Agora vou ser a única do Diego. Hashtag Adeus. Ai, meu Deus do céu. O que o Diego tá fazendo? Diego, eu tenho certeza que foi você que deu essa... Será que dá pra fazer presente pra voltar pro Deus? Passa a smoke. Os municípios delas, no caminhão Vem, vem comigo que fora aqui, o Rick. Vem fora aqui na disqueta, confia, confia, confia no pai. Uma guia por cima. Ah, para de fazer seus flashbangs. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara está mirando, que nerd, velho. Ah, montaram um camisê. Foi o Diego Souza, já vi aqui no e-mail, Diego. Já vi no e-mail que foi você, Diego. Nossa, esse é o lugar do velho. Está lá em cima o... Uau. Só estou morrendo. Será que dá para botar de volta para cá? Ah, eu não sabia de onde estava vindo. Ah, eu não sabia de onde estava vindo. Ah, Diego. Fiquei me dando fake, Diego. Ah, meu Deus, João! Não! Está alagado pouco, né, menino? Não, não é. Desafio. Passaram os cantos. O lag é pouco, né, mano? Estou vendo. Os terroristas ganham! Eu vou sair daqui, hein? Fala porra! Tem ninguém! Na direitinha, na direita! Devolveu o povo lá! Pode subir a escada! Peguei o clodovil! Ô, ô, doente! Pô, tem um cadê do Dutton ali! Dá pra vir aqui, ó! Alguém vem aqui! Eu acho que não! Tá, o que flash é essa, Jesus? Eu vi o calco dentro desses Dutton! Ui! Ui! Tô achando! Olha o nerd que tá ali no Dutton! Dutton! Subiu! Dutton! Subiu! Dutton! Ah, foi lá! Tava dando um reload! Tava dando um reload, na verdade! Menos 80! Boa! Falta só o nerdão! O Kojic fica escondido! Ele trabalhava aqui, onde eu tô! Em cima, embaixo, só! Vamos jogar junto! Só tem o Dutton! Agora que eu vi! 10 segundos, João! Vai pegar, vai pegar aí, João! Pega lá! Boa! Tinha tempo pra ficar enrolando, não! Acho que pegar esse refém é o pior, velho! Eu acho que fiquei bem perto! Eu dropo aqui, eu dropo uma Kim! Uma M4! Foi uma M4, hein? Sei se é a melhor arma, mas... Eu tô pensando seriamente em ficar de 12! Roger! Flashbang out! Nossa! Ah, velho! Tem! Que isso é flash, o Rick? Você quer pegar, mano? Passou pro caminhão! Peguei caminhão! Descobro! E teco! Decoi! Vamos lá, que eu vou entrando! Eu quero receber um cover pra você! Ah, não! A rei também está de naique! Vem cá, vem cá, vem cá! Dá presente pra mim! Vou pegar um host aqui! Vamos tentar fazer isso aí, nice man! Vamos tentar fazer isso aí, nice man! Você passou, você passou! Eu estou pulando a parede! Ou não! Tá certo, J! Tá certo! Não vai dar certo não, eu já passei 10 mortos, foda-se Tem um ponto lá no refém, tem um refém lá no canto A gente vai destruindo aqui, tá? A gente tava no Dutu, te vamos lá Dutu, cima do Dutu, cima do Dutu, tirado Pega aí, ô, vamos aqui pro fã Caiu, caiu, caiu Caralho Coloquei o IP na faca, velho Vamos lá, velho, agora é o lado bom Vou mandar o IP de novo pra galera Pausando o jogo Deixa eu ver aqui a doação do Diego, hein Essa desgraça Ele mesmo, né? Sabia Demônio Bora Essa igreja sempre tem um cara dentro do Dutu, naquele andarzinho de cima Olhando pra baixo O spawn é muito bosta aqui, né? Já vou ficar aqui com esse novo... Ai, não O cara aqui Chapa Tem vários fora, vindo Protegi as Japa aqui, né? Tô em dúvida Protegi eu fico atrás dela, tá ligado? Boa, boa Japa Alguém vai mirar do Dutu aqui, valeu Isso Ah, eu tenho aqui dentro Alguém Vou mirar então Tem trilhado Vamos falar, vamos falar Ele tem um trilhado, eu acho Nossa Ainda está mal Vai Não Toda Não Entra Então, a entrada de baixo Que isso? Ah, entrou pelo Dutu, o segundo Dutu eu falasse para ninguém eu falei o segredo é ficar um cara dentro do duto ninguém ficou velho é tão na porta é igual a norma eu tô com o que vai eu tô Nada aqui na direita aqui, tudo aí pra porta Cuidado pra que não dá não Tira o cara de cara Vai entrar pelo portãozão, pra garagem Petrojar hein, petrojar aqui sim Peguei Tem mais chegado, tem mais aqui em cima Tem mais embaixo Sinto o meu tiro Em cima onde? Porta de cima, porta de cima É, já tô vendo, já tô vendo Mais um pote de cima Boa Tem mais em cima eu acho na salinha, no escritório, tem não? É, o clube tá em cima antes Ah, caiu pelo duto, caiu pelo duto Menos 30, menos 30 esse do duto Sozinho, sozinho, sozinho Sozinho ele Tá atrás dessas caixas lá, vida Dá a caída mesmo aí, é isso Ah velho, sem bala Não dá tempo de ele pegar lá É, não dá tempo, acabou Valeu, valeu rapaz Tenta fazer uma passagem rápida aqui só Tem o melhor respawn pro seu Depois vamos jogar uma normal aí Por favor Preciso ficar lá do outro lado Mas não é ficar aqui velho Aí não Aqui me travou Ah, eu fiquei preso na porta Tem um na portinha Ah, mas não volta Fica aí Não pode vir pro duto Ah, já tá dentro do duto Ah, tá Peguei um Ai Pra você resolver o negócio Você viu que o cara tava com problema de Contra lá na portinha Tá desmocada aquela porra Conexão com Vai jogar mitmakes Se não consegue por causa de conexão Tá com erro alguma coisa É só você reiniciar este Não quero proibir não, cara Entrou, entrou, entrou Embaixo, na garagem É um telhado ali Nossa Tô olhando a portinha de cima Eu tô olhando a porta de cima Ó, pra em cima, ó, João Tomou tiro, tomou tiro Na porta Tomou outro tiro Ai, matei um Em cima Em cima, posso, posso Ajuda a geleira, João Em cima de você Ai, caralho O cara tá perdidão Ele tomou um tiro Tá menos de 40 vezes Direito, 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 João Ele escuta a gente Morto Não sei Mas nem vivo nem morto Era pra escutar Era pra escutar Agora, o que que tá acontecendo A gente não sabe Dá pra dar pé aqui, ó Não sei Não sei Não sei Agora, o que é que está acontecendo Não sei Não sei Não sei Não sei Eu vou jogar outro garagem. 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 Por que você está indo para a base terra? Está pesadinho. Olha para o outro lado do duto. Os caras podem entrar para o outro lado do duto. Vai entrar para aqui, né? Não, para aqui eu acho que não vai não. Dois gol. Boa, boa. Nice try. Excelente. Caralho. Oh mano, na moral. Esquece. Não, eu estou fazendo. Não, você não fez não? Eu atirou o fosso também. Caralho. Respeita esses vagabundo não. Caralho. 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 Apenas ganha. Vamos lá, vamos lá. Eu fico muito chateado com a base tática e ninguém escuta a porra nenhuma que eu estou falando. Eu fico muito puto. Por isso que eu estou com essa cara de... Entrou em cima já, eu acho. Essa posição é chata, mas é necessária. Isso é obrigatório ter um cara aqui. Eu achei te matado, velho. Pra gente tirar aqui, achei te matado. O que eu pariu? Um telhado. Tira, mas um telhado, tira, 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 tira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Prateados para a gente fazer isso no stream Mas tá sendo necessário agora Já tá em cima já Já, já No azul Tengo em cima Tem alguém do nosso stream ou não? Não É uma posição que alguém tem que trazer Mas eu só consegui Porra Eu vou ser Azedou, mano Tô aberto pra tudo aqui Boa, salvou nós Reduz Não sei nem pra onde eu miro Eita Eita porra Quase tomou Mano, isso é um mito, moleque Que horas que eu chego amanhã? Ih, Camis Ah, vés Pegou Vou ficar mirando a telhada aqui Vê se eu pego um Fala isso não, Camis Fala isso Achei no bot Fala isso não Olha Todos os caras fizeram isso no meu team Os caras, né Pelo amor de Deus Fala com todos os caras Ai ai, tlaguei, laguei Eu não vi ninguém passando por lá É tão baixo, a porta abaixo entrou um Cheguei já Isso eu me matei, eu me matei Isso eu me matei velho Caralho, tá difícil de mexer nesse carro Tá muito ruim Caralho Olha entrou, nossa Eu não vi que tinha que ter uma moto É sempre o Razer que me mata, gente Não aguento mais Eu te dei uma Kai já Razer não deu pra fazer a festa, né Vocês já ficaram com 80 de dinheiro? Eu perdi 6.1k Porque eu taquei fogo nesse filha da puta aqui É 240 por segundo Mentira Mentira Perdi a trocação Aí fudeu Entrou um porta acima Entrou um porta acima Entrou um porta abaixo Entrou um porta abaixo Não vara essa merda, não 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 vara essa caramba Ih caralhos Tem o menos 88 em baixo Ah velho, menos 85 cara Agora ferrou-se Desceu, pegou, matou Vamo lá Pior que eu to indo pra ai mesmo, barro Eu vou sábado pra ai Vem em cima da azul aqui, ó Vem em cima da azul aqui, ó Vem em cima da azul aqui, ó Dá pra vir, dá pra vir aqui Ai não deu, não dá não Vai, vai Não dá não, vai só Engaixa aqui, engaixa Aqui gente, ó O cara já entrou lá dos outra portas Mata o cara, mata o cara Acabou E aí G Dá pra vir essa posição não é boa Valeu, valeu Valeu, valeu Ferro